Daqui a pouquinho, 3 da tarde, o Grêmio se reapresenta para começar a temporada de 2020. Acabou moleza, acabou férias, agora é trabalho duro porque a temporada vai ser muito difícil de novo. Três campeonatos, pelo menos, muito importantes. Vamos lá ver a representação do Grêmio e dá uma boa sorte para começar. Obrigado. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 9 de janeiro, daqui a pouquinho, 3 da tarde, o Grêmio se reapresenta para começar a temporada de 2020. Acabou moleza, acabou férias, agora é trabalho duro porque a temporada vai ser muito difícil de novo. Três campeonatos, pelo menos, muito importantes, que é Campeonato Brasileiro, Campeonato Libertadores da América e também Copa do Brasil. Muita coisa vai acontecer ainda, a gente só apresentou, pelo menos até o momento, dois reforços. Vamos ver se daqui a pouco aparece mais alguém por lá, né? Vamos ver se surge mais alguém por lá, porque estão precisando. Está tudo muito devagar por enquanto, mas com certeza muita gente ainda vai chegar. E vocês, óbvio, óbvio, que vão junto comigo, comigo e com o Mori Love, né? O Mori Love fala assim com a câmera, é isso aí. Vamos lá ver a representação do Grêmio e dá uma boa sorte para começar essa temporada com tudo. Partiu! E o colorzinho Kek? Meu Deus do céu, vocês não tem ideia, deixa eu ver quantos graus tá, que tal o negócio, tá feio, tá muito feio, 37 graus, 37 é uma sensação certa, que eu vou falar de 47, acabamos de chegar aqui no setelo de Carvalho, ainda tem tempo, fazem 20 minutos, sempre dá aquele atraso também, provavelmente né, daqui a pouco o pessoal tá chegando já, e aí a representação é legal né, porque a gente vê quem é que tá um pouquinho mais gordinho, depois das férias e tal, vai ter a pré temporada, tempo de se recuperar, né, porque faz parte, faz parte, tem que descansar, mas acabou a moleza, acabou a moleza porque agora a temporada vai ser puxada pro gremito, vamos que vamos, desejar boa sorte aí que seja uma temporada iluminada pra gente. Sejam todos muito bem-vindos nessa abertura de temporada 2020 e pra nós só resta mais uma coisa, vestiu essa camisa? vestiu a camisa tricolor? Todo mundo espera títulos, todo mundo espera dedicação, todo mundo espera empenho, e é isso que a gente vai, mais uma vez nesse ano 2020, fazer. Sejam bem-vindos, boa sorte, viva o Grêmio! Cara, eu espero um Grêmio forte de novo, o Grêmio, a galera tá um pouco impaciente, apreensiva com as negociações do Grêmio, mas eu acho que o Grêmio não precisa de tantos jogadores, o Grêmio já é um time com uma espinha dorsal formada, eu espero um ano com títulos, cara, não espero nada diferente disso do Grêmio. Ah, a gente sabe que tá tudo porbulhando ainda aí, né, de contratação se vence ou não vem, por enquanto a representação só teve dois reforços, é pouco pra começar a pré-temporada? É pouco, é pouco, o Grêmio busca de cinco a seis jogadores, quem sabe até sete jogadores, mas o presidente já disse que o Grêmio vai, obviamente, aproveitar muito a categoria de base de novo, a gente tem PP vindo, a gente tem Isaac, a gente tem outros jogadores que não estavam num contexto do ano passado e que vão estar esse ano. O Grêmio precisa, obviamente, um lateral direito, o Grêmio precisa de um meio esquerda, o Grêmio precisa de alguns jogadores que vão compor o restante do elenco, até porque a gente não sabe até onde os jogadores que estão aí também vão aguentar o ano todo, o Jean-Pierre, por exemplo, hoje não tem um substituto com a saída do Luan. Mas é isso, o Grêmio tá no mercado pra trazer os jogadores. Então, o que era? Representação 2020, o que que tá esperando pra essa temporada? A gente começa, todo ano, a gente começa mirando sempre um título grande, uma Libertadores brasileira, uma Copa do Brasil. Esse ano é diferente, né, já tem figuras novas aí, esperar que o clube daqui a pouco se reforce mais ainda, que o time venha mais forte do que ano passado. A torcida vai estar em peso sempre, de novo, pegando juntos, então, espero um ano bom de novo, de títulos, vamos lá com tudo. Com os reforços que já chegaram e as especulações que estão aí na boca da galera, tu acha que já tá, é um grupo bom pra 2020? Eu acho que dá pra gente buscar títulos que a gente não buscou, acho que é um grupo que já tá melhor do que o ano passado, a tendência é ficar, como tu disse, especulações, caso se confirmem, ficar mais forte ainda, então, eu sou quase que um, é quase uma doença, esse otimismo aqui, então, pra variar mais uma vez, 2020 a gente começa com a gente mesmo lá em cima, assim, esperando grandes conquistas aí. Galera, é o seguinte, foi muito rápido aqui a representação, só o presidente falou, e tá muito, muito quente, eu vou deixar pra falar com vocês quando eu chegar lá na Kiwi, tá? Rapidinho. Voltando agora com o ar-condicionado, gente, tava muito, se vocês não tem ideia de como tá quente aqui em Porto Alegre, a previsão do iPhone ali é 37 graus, mas, cara, eu tenho sensação que tá muito mais, tá muito mais, tá muito quente. Cara, falando um pouquinho sobre a representação do Grêmio, foi um negócio muito, muito rápido, como vocês puderam ver, né? Só o presidente falou, foi um discurso muito breve, muito positivo, lógico, como sempre é, né? Ele não vai lá chegar dizendo que não espera títulos, né? Então, é sempre aquele discurso motivacional, aquelas boas-vindas. Tivemos duas novidades até então, né? O Vitor Ferraz e o Lucas Silva, que já chegaram, já se apresentaram ao grupo, ainda não a imprensa, mas já estão no ambiente. E, cara, muitos outros reforços estão circulando por aí, né? Porque se a gente for parar pra pensar, se a gente for parar pra analisar, é dia 9 de janeiro, né, gurizada? Dia 9 de janeiro já era pra ter muito mais gente chegando no Grêmio, né? Pra começar uma boa pré-temporada, pra começar desde o início do ano com a gente, né? Então, mas a gente sabe que é difícil, né? Que nem tudo é como a gente gostaria. E não falam nem só em relação ao Grêmio, o mercado, ele tá meio estranho. Não teve nenhum clube fazendo grandes contratações até o momento, né? Algumas coisas pontuais ali, falando de uma forma mais nacional, assim, não teve nenhum clube que saiu investindo pesado e trouxe esse, aquele, pulando, beltrano, biciclano e aí por aí vai. Tem sido algumas coisas pontuais, o mercado, ele tá se movimentando, mas nada muito expressivo por enquanto. Acho que o Grêmio ainda vai contratar, deve, precisa urgentemente contratar em algumas posições específicas, né? Como goleiro, que lateral esquerdo que tá circulando aí o nome do Caio Henrique, espero realmente que se confirme. Volante chegou o Lucas Silva, precisamos de um centroavante que gostaria muito do Pedro, muito, muito, muito do Pedro, mas acho que ficou um pouco difícil. Fiquei muito feliz quando vi que o Grêmio tava em cima desse jogador, mas cara, acho que vai ficar difícil. O Flamengo entrou na parada aí também e não sei, não sei o que vai acontecer. E gostaria de verdade, gosto muito desse jogador, acho ele promissor demais. Agora não envolveria também ele numa negociação se tivesse que tirar, por exemplo, o Kahneman, como foi veiculado. Aí já acho que desarrumar o que já tá bem feitinho já não é uma boa opção, entendeu? Já não é uma boa opção. Curizada, estamos de volta, né? O canal tá de volta em 2020. Fiquei duas semanas, eu acho, mais ou menos aí, sem gravar vídeo, mas não consegui conversar com vocês direitinho, né? Só pelas redes sociais. Inclusive, se tu ainda não me segue no Instagram e no Twitter, pelo amor de Deus, né? Me segue lá. Queria desejar um bom 2020 pra todo mundo. Esse ano vai ter muita coisa legal aqui no canal. Já vou adiantar que na semana que vem vai ter um conteúdo muito, muito, muito bacana. Fica ligado aqui. E continuem nos acompanhando. Vai ter o quadro nacional como prometido. Muito, muito em breve a gente já tá pensando nesse conteúdo. Então as outras torcidas podem começar a chegar, podem começar a se inscrever no canal, que vai ter espaço pra todo mundo. Mas, claro, sem nunca, nunca deixar de lado o gremito, né? Porque o gremio é necessário, cara. O gremio é o que eu sei falar. O gremio é o que eu sei... É o ar que eu respiro. Acho que é isso pra esse primeiro vídeo de 2020. Muita coisa legal vem por aí. Não esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho pra saber quando tem conteúdo novo, cara. Porque, assim, eu não gosto muito de caravar o dia, sabe? Porque daqui a pouco, por exemplo, na quarta-feira é o dia tradicional, mas tinha representação do gremio na quinta. Então seria legal colocar esse conteúdo na quinta-feira, sabe? Então, toda semana vai ter vídeo novo. E não esquece de deixar o like no vídeo, que isso ajuda bastante. Um bom 2020 pra todo mundo, principalmente pra gente, pros gremistas, que seja um ano de muitos, 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 muitos títulos. Se não muitos, muitos, muitos títulos, muitas alegrias. Se é pelo menos um título grande, a gente podia... A gente podia almejar aí, né, gremitinho? Vamos, né? Vamos, 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 vamos. Curizada, um beijo pra vocês e até a semana que vem. Tchau. Feitoria. Pra todos... Um beijo pra todos os cremistas. Um beijo pra todos os cremistas.